Olá pessoal, eu sou Daniel Munduruku, sou um indígena do povo Munduruku, que estou aqui de passagem por Paraty a convite do Sesc para participar dessa linda programação que é o Aldeia Paraty. Eu sou Cristino Aptiana, do povo Aptiana de Roraima e participo nesta edição do Aldeia Paraty. É uma iniciativa sem dúvida maravilhosa aqui do Sesc, em que eu me sinto honrado de participar e participei com muita alegria, com muita satisfação de poder ter encontrado um público muito acolhedor, muito sensacional, tanto os adultos quanto também a comunidade Guarani, onde nós estivemos visitando, conversando com as crianças Guarani. E hoje, fechando um pouco a nossa participação, uma conversa muito boa com educadores, com pessoas interessadas nessa temática, que é sempre tão difícil, mas também muito prazerosa, porque revela uma identidade que existe entre os povos indígenas e a sociedade brasileira, ainda que essa relação não tenha sido muito, muito, muito boa durante toda a nossa história. Porém, nosso trabalho é tentar fazer essa reaproximação, acreditando que dessa maneira a gente contribui para que o Brasil cresça, o Brasil comece a repensar a sua própria origem, sua identidade e, portanto, a sua ancestralidade. A oficina com os escritores indígenas, o Daniel e o Cristiano, na verdade, foi um encontro. Um encontro com o qual eu me sinto privilegiada de poder estar aqui participando, porque é a oportunidade de poder ouvir um outro lado da história. Bom, eu sou de Ubatuba, meu nome é Tânia, sou professora na rede municipal de Ubatuba e vim assistir essa palestra do Daniel, vim no sábado assistir a palestra e voltei hoje. E ele trouxe várias questões, como ele falou, colocou um monte de piolho na minha cabeça, várias questões relacionadas aos povos indígenas e foi muito rico, foi muito proveitoso, a gente aprendeu muito com ele e o SESC está de parabéns, que é uma oportunidade que a gente não encontra sempre, é uma oportunidade única. Nós moramos num país muito rico, diverso, mais de 300 povos indígenas e é importante que nesse projeto a sociedade conheça essa diversidade e aprenda a trabalhar, especialmente os professores, essa temática indígena em sala de aula. Oh, 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 ye, ye, Fe, demoeia Oh, 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 ia, ia, fedê-meu-é. Oh, yeah, fede, me obrigado. Oh, 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 jadi é OP demo a Claus. Oh, 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 o lalas pedem mediadas.